Quer saber o que acontece entre os dias 16 a 21 de janeiro na semana de estreia da novela Vai na Fé da TV Globo? Então vem comigo que eu te conto tudo agora! No capítulo de segunda-feira, dia 16 de janeiro, Sol e Bruna vendem quentinhas na rua. Sol lembra do tempo em que ela, Bruno e Vitinho iam ao baile funk. Alexia Máximo procura Lumiar e Ben para mover uma ação contra o companheiro. Jennifer comemora com Kate e seus amigos a sua ida para a faculdade. Carlão discute com Jennifer e Sol tenta tranquilizar o marido. Carlão treina boxe com a filha Duda. Sol pede ao pastor Miguel para ajudar Carlão a arrumar um emprego. Ben fala com Lumiar sobre o barco que quer comprar para eles. Jennifer conhece Yuri e Isabela na faculdade. Lumiar e Ben orientam Alexa a dar uma entrevista coletiva para a imprensa. Jennifer, Yuri e Isabela enfrentam o grupo dos veteranos na faculdade. Sol leva quentinhas para a equipe de Lui Lorenzo e reconhece Vitinho. Vilma demite Érica e Vitinho sugere que Sol dance no lugar dela no show. No capítulo de terça-feira, dia 17 de janeiro, Carlão não concorda que Sol dance no show de Lui Lorenzo. Vilma reclama de Sol com Vitinho e decide fazer um teste com ela. O pastor Miguel tranquiliza Carlão sobre o novo trabalho da esposa. Giga implica com Jennifer na faculdade. Otávio tenta ser gentil com Jennifer, Yuri e Isabela. Sol fica constrangida ao ver Lui sem camisa. Dora pede pela presença de Lumiar no refúgio para o aniversário de Fábio. Lui tenta investir em Sol. Jennifer, Yuri e Isabela brincam com os calouros e veteranos. Fred e Giga apostam com Otávio que ele não consegue ficar com Jennifer. Sol faz sucesso no palco e Lui a admira. Duda e Marlene se preocupam com a repercussão da apresentação de Sol. Yuri sai irritado do bar de Simas ao saber que Fred armou para Otávio se aproximar de Jennifer. Jennifer vê Yuri ser conduzido por policiais e tenta ajudar o amigo. Sol sai do palco ovacionada. Carlão se desespera ao ver o vídeo da esposa dançando. Já no capítulo de quarta-feira, dia 18 de janeiro, Jennifer e Otávio falam para Fred o que aconteceu com Yuri. Sol agradece Lui pela oportunidade e não percebe o encantamento do rapaz. Carlão reclama com a esposa de sua performance no show. Otávio implora que Fred não comente com Jennifer sobre a aposta que fizeram. A vítima de um delito reconhece Yuri como agressor e o rapaz é preso. Lumiar conversa com Cristal e comenta sobre não querer ter filhos. Jennifer chega em casa e fala com Sol da prisão de Yuri. Sol canta no coral da igreja e as pessoas cochicham sobre seu novo trabalho. Vilma e Vitinho se animam com a repercussão do vídeo de Sol. Ben chega ao refúgio e Lumiar o recepciona calorosamente. Vitinho avisa Sol que adiantará seu pagamento. Lumiar deixa o refúgio apressada depois de ouvir o recado de seus alunos. Tel vê o vídeo de Sol. Lui oferece um emprego para Sol e Carlão se incomoda. No capítulo de quinta-feira, dia 19 de janeiro, Sol pede para pensar na resposta de Lui. Lumiar e Ben chegam à delegacia e apuram os motivos da prisão de Yuri. Jennifer, Otávio, Fred e Isabela descobrem que Giga fez um vídeo de Yuri no bar de Simas. Giga fala da aposta com Jennifer e ela se enfurece com Otávio. Lumiar e Ben conversam sobre o caso de Yuri. Bruna critica Sol por ter recusado a proposta de Lui. Lumiar leva seus alunos para a audiência de Yuri. Tel mostra para Orfeu o vídeo de Sol e relembra da época em que Ben a namorava. Várias candidatas fazem teste para serem dançarinas de Lui. Tel liga para Vilma à procura de Sol. Sol conversa com Carlão e decide aceitar o emprego como dançarina. Duda agride um garoto na escola. Vilma se prepara para escolher uma dançarina para o filho. Sol chega à mansão de Lui. No capítulo de sexta-feira, dia 20 de janeiro, Naira não deixa Sol entrar na mansão e a moça chama por Vitinho. Duda imprime currículos para Carlão. Lui convence Vilma a aceitar Sol. Carlão não consegue encontrar um emprego. Yuri volta para a faculdade e se irrita com Giga por divulgar sua história nas redes sociais. Carlão vê a possibilidade de trabalho na academia e volta para casa animado. Fred pede para conversar com Yuri. Sol volta para casa no carro de Lui e é julgada pela família. Antony Verão e Erika entrevistam a nova dançarina de Lui. Théo gosta de saber que Sol voltou a trabalhar como dançarina. Lui manda flores para Sol e Yvie avisa do interesse do cantor por ela. Théo mostra o vídeo de Sol para Ben. Sol exige que Lui pare de tentar algo com ela para continuar trabalhando com ele. E para fechar a semana, no capítulo de sábado, dia 21 de janeiro, Lui aceita o pedido de Sol. Ben relembra de quando ele e Sol namoravam. Todos se espantam com os comentários que Lui faz sobre Sol. Carlão fica na expectativa por novos alunos. Théo não consegue convencer Ben a acompanhá-lo para ver Sol na casa de show. Yuri se declara para Jennifer. Lui se lamenta para Vitinho pela falta de interesse de Sol. Ben relembra com o miar dos tempos de faculdade. Lui manda seu motorista buscar a família de Sol para assistir ao show e ela se surpreende com a chegada da filha. Fred tenta convencer Rafa a encontrar com ele e os amigos. Jennifer parabeniza a mãe pelo show. Théo não consegue falar com Sol e fica furioso. Três homens mexem com Sol e Jennifer no ponto de ônibus e Théo vai ao encontro das duas. Você vai acompanhar Vai na Pé? Então se inscreve aqui no canal e não deixa de ativar as notificações para que você receba os avisos dos próximos resumos da sua novela das sete. E aproveita, comenta aqui embaixo de onde você é e qual a sua expectativa para a novela. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.